Música As séries de julho passaram tão rápido Ai não consegui ver É, tem que conversar pra todo mundo Olha a dieta Olá alunos, bem vindos a nova escola Como assim? Essa é a mesma escola Vou explicar O jogo de rapadura fez tanto sucesso Que eu faturei milhões E agora a nossa escola vai para o espaço Como assim? É verdade, eu já falei com todos os pais de vocês Hoje de manhã bem cedo E partiremos daqui a alguns segundos Isso é mentira Cadê a nave? Eu dei tempo de discutir Da minha cor Cinco, quatro, três, dois, um Música Nós somos a nave Música Como isso é possível? Música A velocidade da luz A velocidade da luz nem foi testada Mas está muito bem Deixa eu ver aqui no meu caderno digital Diminua a velocidade da luz Eu quero ir pra Marte Não pro outro lado Demora Mas como ele fez isso? É impossível Com bilhões, tudo é possível Música 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 Tchau Tchau Campo Clube Por que não abre? Eu tenho um botão aqui Fale a senha Mas como é que você... Você deve ser galinha, né? Capaz que é galinha. Eu não tô me dando bem com essa nova escola. Será que minhas galinhas se devem ficar num barulho? O bom é que agora não vai mais ter regras. Agora ninguém vai chegar assim. Vai arrumar essa cama, tira a salha molhada de cima do sofá. É, mas o diretor fez isso sem me consultar. Tipo, quem fez o jogo fui eu, eu nem deixei alguns dos meus pais. Eu não sei se eu vou gostar dessas contas. Mas como eu vou saber se é dia e noite? A gente vai ficar desorientado. O diretor colocou hologramas no tempo. Imagina quantos saíram. Onde é que será que a gente tá? Eu não sei, esse lugar é tudo fechado pra tomar cu. Eu não sei. Essas estrelas... Nós somos bem perto de Marte. Não é que tem ideias lá? Vamos dizer que viemos em paz. Ou... Seja bom. Não é muito aquilo. Você não é bom mesmo. Eu acho que... Eu vou ficar com saudade da Terra. Tudo bem que a gente tá conhecendo lugares novos fora da Terra. Mas lá é o nosso lado, né? Mas calma, é só um ano. Tomara. Ótimo. Tudo correndo bem. Vamos ir para o planeta habitável. Três anos de viagem. Tomara que tudo ocorra bem. Mas olha o que ocorreu, né? Que botão é esse? Autodestruição. Não, não. Esse não vai ver. Eu quero ir embora daqui mesmo. Galena, eu tô se acostumando aqui. Eu também. Eu tô com vontade de cagar. Isso não acontece comigo. Eu estou. Comigo está tudo bem. Eu vou lá checar o disco rígido do meu computador e hackear a rede dos Estados Unidos. Como assim? Tá tudo fora de órbita. Eu que sou bom em computador, eu tô com vontade de cagar. Eu tô com vontade de cagar. Fabel! Uma impressão E o que elas estão se aproximando? Não são estrelas, são meteoros. O que? Estão batendo no, no... no teto? Uh, põe... O diretor mandou uma mensagem. Alunos, se preparem. Vai cair um monte de meteoro no teto da nave. Mas não se preocupem, porque é muito resistente com os bilhões que eu gastei do jogo de rapadura. Só vai ter uma mudança de órbita, uma coisa com a memória, ok? Se cuidem. Como assim? Tenho que cagar. Nunca. Eu não caguei demais, não sabia como estava... Olha, olha, meu filho também é atemorada. Ah, é mentira, né, namorada? Olha. Só se não assistiu. Ela é a tua, cara. Então é por isso. Mariola. Mariola? Está seguindo ela, hein? Nossa senhora. Está curtindo todas as fotos dela. E olha, todos só têm uma curtida. Sim. E é dele? Ela é aqui do colégio. Então não enviei pra nave-se, né? Meu Deus. Devoi meu celular. Ai. Está nos apresente ela, onde é que eu está? Vamos ver. Sabe, conheceu ela por... Perfil? Porfa, soquinha. Eu apresento o melhor. Eu vou ter que estar com você. Tchau. É, estava muito estranho, mas ele está namorando. Mas, tipo, mal conheceu ela, né? Era a única chance que ele teve na vida. É. Não vai ter mais uma. Não, a gente teve dois testes. Aham. Eu acho que a gente não saiu de ordem. Acho que a gente só conheceu coisas novas. É, isso é verdade. Ei, alunos, tem um parque das águas esperando vocês atrás da escola. Vão lá. Ah, agora sim vai começar a diversão. Vamos ver algumas galinhas. Vamos lá. Hum, vamos alegrá-los até chegarem ao destino. Amanhã vamos dar um pulinho em Marte, tá? Você leva isso aí, mano. Ai, eu adoro água. Que especial. Mas essa água vem da Terra. Aquela boca antes de eu cair na minha tacada. Vocês já se perguntaram se existe vida em outro lugar ou o tamanho que deve ser o espaço? Pode ter vida sim. O espaço dizem que tem cerca de 78 bilhões de anos luz. Imagina isso com a minha merda. Cri, imagina. 78 bilhões de anos merda. Um pacatinho que é possível. Vai ter sido boa essa água, né? Como é que pode ir nesse espaço? Sim. Ah, o diretor tá usando todo o meu dinheiro. Olha, a tua ex-namorada tá ali. Eu vou lá, coberto ela. Não quero nem ver. Maravilhoso com a sua filha. Só mente o cabelo. A polícia não vai seguir me ganhar. Não quero nem ver.